Tantas loucuras de amor Fica perfeito o amor com a gente Mas de repente eu sem perceber Apaixonada não parei pra ver Você ficando diferente Ponto final dessa paixão O que era amor virou ilusão Acreditei no que você dizia Quero só você Eu só fico com você Na minha vida só tenho você Tudo mentira então pra quê? Se era só pra me enlouquecer Você brincou com o amor da gente Selva e Banda Mas de repente eu sem perceber Apaixonada não parei pra ver Você ficando diferente Ponto final dessa paixão O que era amor virou ilusão Acreditei no que você dizia Quero só você Quero só você Eu só fico com você Eu só fico com você Na minha vida só tenho você Eu só fico com você Tudo mentira então pra quê? Tudo mentira então pra quê? Eu só fico com você Eu só fico com você